Música Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver tudo e nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Diz Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra ver se você é capaz de me esquecer Há tanto ainda pra viver tudo e nada sem você Nosso amor não acabou e ainda mais Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez, há dez, há dez anos atrás Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Quem gostou na hora, bota a mão pra cima e faz barulho no barredo De me esquecer Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Será que para a sua ideia coming inmodera, bota a mão pra ver se você é capaz de me esquecer Obrigado.